Agora, espero que o São Paulo mantenha essa base e reforce-se, só, sem fazer grandes negociatas. Que o pessoal do São Paulo entenda que aquilo não é um mercadão, aquilo é um time de futebol. Ele precisa ter jogadores e precisa reforçar aquilo que for necessário, só isso. E vamos fazer a conta pra ver se o Brenner joga pelo menos 10 jogos com a camisa do São Paulo, né? Quando aparece qualquer coisa boa, eles ficam telefonando pros caras, ó, quer pegar, quer pegar, todo mundo, espalha, sabe, coloca no mercado livre, coloca num monte de lugares aí pra que os caras não busquem a pé. Olha, vocês não querem o jogador e tal, deixa o cara trabalhar um pouco no São Paulo, que atualmente ele vai ser negociado, mas não precisa ter tanta pressa de fazer negócio, né? Que deixe o Dorivalzinho não ter pelo menos um time pra trabalhar.